A CIDADE NO BRASIL 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 Acabei de perceber uma coisa A Nick é boa com tecnologia Entende de naves Cabe em lugares apertados Não se atrevam a terminar essa frase E ela parece se dar bem com o Peter Ha! Boa sorte me substituindo pela menina morta A CIDADE NO BRASIL 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 Gorril? Nick? Parece vazio Soa vazio Vai ver estão escondidas Já havia esses estranhos escritos na parede? Eu vou tentar acessar o computador dela e ver se eu consigo apagar minha ficha criminal. Rocky! Tô brincando. Vou acessar os registros. Quer saber o que aconteceu aqui ou não quer? Tá bom. Nós vamos dar uma olhada por aí. Podem ter deixado alguma pista. Os rabiscos estão em Cree. Este diz, a mãe tudo sabe. Retorno, esperança, promessa. Retorno, esperança, promessa. Já conseguiu acessar? O negócio é bem protegido. Preciso de tempo. Beleza. Aí você me avisa. Nick! Indícios óbvios de confronto, Peter Guell. É. Isso é um péssimo sinal. Ah, apetitoso. É sério que você tá pensando em comida agora? Mistérios me dão fome. Aí, guarda um pouquinho pra mim. O que que é isso? Algum tipo de ameaça? O Conselho Kree exige provas da ascendência da Nick conforme as leis de pureza dos Kree. Que leis de pureza Kree? A Corel também nunca te contou isso? Os Kree são extremamente rígidos quanto às linhagens. Ai, isso parece um problemão. Pra você? Não. Pra Nick. Quais são as chances dos Kree estarem envolvidos nisso? O Conselho da Pureza age abertamente. Quando punem alguém, fazem questão que todo mundo saiba. Corel e Nick teriam sido publicamente executadas. Deve ser o primeiro filho da Corel. Eu lembro que ela falava muito dele. Ele tava em Hala, né? Quando o Chetauri... É. O filho e o marido dela. Isso explica por que ela foi destemida na guerra. Não tinha nada a perder. A Corel tinha um lado artístico e tanto. Ela foi a única Kree que conheci que pintava e tocava instrumentos. Eu achava isso um sinal de fraqueza, mas... Não. É de força. Com certeza um sinal de força. A semelhança é considerável. Ela não se parece nada comigo. Ela é azul. Além do mais, por que a Corel não me contaria? Para proteger a filha dela, Peter. O popular com você foi um crime capital perante as leis de pureza dos Kree. Ah, verdade. Então, quando a Corel disse que não devíamos... Ela falou literalmente. Olha só, que chique. Pelo valoroso heroísmo contra a implacável tirania. Essa é a maior condecoração concedida pelos Kree. Por que eu nunca ganhei uma dessas? Eu fiz coisas heróicas. Você não é Kree. Um tipo de... Máquina de tingir? Tingir o cabelo é comum para os Kree? Só se estiverem escondendo alguma coisa. A identidade da Nick tem coisa estranha. Como assim, estranho? Sei lá. Como se o sistema tivesse acusado a suspeita, não sei. A data de nascimento da garota consta nesses documentos? Ela condiz com o tempo normal de gestação de Kree? Não faço a menor ideia. Beleza, consegui. Mas eu tenho mais notícias, caranhão. Qual é a descoberta? Vem a ti que eu te mostro. Nossa, o Kree tem revistas em quadrinhos? Estou surpreso. O Kree é muito rígido na aprovação de formas de entretenimento. Então isso pode ser, tipo, muito valioso? Conseguiu que o vale, hein? Ô, Will, está interessado em ver isso aqui ou não? Será que foi a Nick que fez isso? O Kree é o Kree é o Kree é o Kree. Então, o que temos aqui? Nada. Ela é a capitã. Todo capitão tem registros. Você tem, por acaso? Me ouve, não tem mais nada. Nada. Parece até que a mente global fez o que pode para acabar com tudo. Já tentou desligar e ligar de novo? Mas e os backups? Toda a nave da Nova tem um sistema central, não tem? Isso, um mainframe Nexus. Se tiver algum fantasma no sistema, a gente pode ir. Eu sou categoricamente contra. Não são fantasmas de verdade, Drax. São dados. Né? É, mas... Aí a gente teria que acessar direto no Nexus. Aí só indo na ponte. A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu. Bora para o centro de operações. De acordo com o mapa da nave, a ponte de comando deve ser por aqui. Não se preocupe, Corel. Vou garantir que isso volte para você. Peter, a gente não devia ir para a ponte e tentar ver os registros? Sim, sim. Só estou garantindo que a gente não deixe passar nada. Relatório canino. Tem um sacerdote ali embaixo, né? Pelo visto, a igreja está por trás disso tudo. Devemos chamar o cão imediatamente. Ah, droga. Ah, que se dane. Vou cair fora. Não se mexam. Um guerreiro nunca hesita, Peter, por eu. Ok, vamos com cuidado. Eu sou ponte. Ele disse depois de você. Baixa a porta. Ah! 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 Mas que... Ah! Ah! Relatório canino, estamos sendo atacados! Por um robô gigante? Por um sacerdote que viveu, como um robô de sacerdotes gigantes que se... É, estão voltados por relatório do anil. Peter, o Drax precisa de ajuda. Ele é bem forte para uma máquina velha. Vamos atacar juntos, tipo uma dinâmica de grupo. O que é que esses tiros não significam, hein? Eu, no momento, estou mais concentrado nas partes que disparam laser. São muitos! São muitos! Os moços! Aí, Will! A Gamora caiu, cara! Sintam minha ira! Toma essa! A gente só acreditava ter atravessado o corredor em silêncio! Não consigo nem arranhar essa coisa! A máquina não é capaz de entrever nossa união implacável! Larga, meu amigo, que não vai se ver comigo! Não vai se ver comigo! Tocar carne é pouco, não vai se ver! Sinto! O moedor está sendo sobrefugado! Está com certeza, homem! Será que ele não fraqueja? Não se preparem muito! Groot, venha tempo para nós! Não! Acanquem! Eu vou gostar disso! Solte-a imediatamente! Ou enfrentará o destruidor! Cara, esse robô gigante aguenta muito dano! Ele é tão formidável quanto grande! Temos que destruí-lo! Acho melhor colocar sacerdote robô do que robô sacerdote! No relatório canino! No relatório canino! Não sei-lo! É certamente que eu volto! Vem te agarrar! Está caído! Monço! Preciso de algo especial! No relatório canino! No relatório canino! Estamos sendo atacados! Por um robô gigante! Por um sacerdote gigante! No relatório canino! Nosso trabalho está caído! No relatório canino! No relatório canino! No relatório canino! No relatório canino! Sabe o que também é satisfatório? Não, pra cortar. Parece que esse daí não sente dor. Larga o dedo, Rocky. Beber de casa. Vocês precisam treinar por sua idade. Ei, portanto, direto em volta. Já estou ansioso. Ah, a pera mecânica está ficando sem dentro? Parece que estou atirando com o robôzão há horas. Ele é tão formidável quanto grande. Temos que destruí-lo. Todo mundo confusa que a igreja do Raker tem dúvida. Não tem que pedir ajuda. Parece que até ela tem limite. Estão se metendo com o que está atindo errado. É a sua chave de salvar uma mulher em apuros, Quint. Já vou. Um segundo. Olha, está aí um robô dos grandes, hein? A solução é simples. Devemos eliminar o primeiro. Estou pronta. Só me dá uma abertura. Prepare-se, parador. Não tem o que se faz. Acabe com ele antes que eu arranque seu olho. Nunca fiquei tão interessado numa igreja como agora. Eu entendo que o meu exército mais curado com o robôz é bem legal. Não se entrega, Drax. Estou chegando. É impressão minha ou a gente está arranhando esse troço? Peter, o Drax precisa de ajuda. Não, ninguém está te culpando por ter quebrado um dedo. Agora, demora! Toma isso! Como ele ainda está de pé? Você vai ficar bem. E agora, Peter, o Drax? Últimas palavras? Surgida eles, vai! Alguém é me achar que essa é a parte mais valiosa da NASA. Sei lá, é uma história que ficamos cada vez mais rir. É isso que é isso que é claro. Alguém consegue identificar os símbolos nesse negócio? Eles me parecem macabros. Esse robôzão é um problema sério. Dá uma mãozinha. O inimigo te mostra resistente. A impressão minha ou por isso a igreja do Raker parece mais descolada? Eu só estou gastando tiro com esse paletro. Eu gostaria de ser ajudado. Estou chegando, amigão! Estão prontos para destruir? Estão prontos para destruir? Cara, esse robô gigante aguenta muito dano. Essa coisa é resistente. Vou pegar pesado. Estão prontos para destruir? Que falo! Estão prontos para destruir? Estão chocando! Estão percobrados! Estão prontos para destruir. Estão curando! Estão mais acalpados! Estão mais fronquidos! Estão mais acalpados! Estão mais atacados! Estão mais apontados! Enquanto isso, vamos procurar uma saída. Sério? Aqui é a sala do servidor, né? E servidores contêm dados? Eu não posso conectar um servidor na cabeça. Eu preciso de um terminal central. Você disse que a ponte está do outro lado daquele corredor. Então só temos que passar por ele e depois subir, de algum jeito. Então, como a gente vai passar? É o Peter que tem um visor. Isso se não quebrou. Eu não quebrei ele. Jamais compreendi como tanta informação pode ser armazenada por meios tão mágicos. Tá falando dos servidores? De tudo. Servidores, computadores, tecnologia. Então, basicamente, não entende nada que eu faço? Precisamente. Isso vai ter fim. Muito bem, Peter Will. Como é que eu vou saber por que o Totó não atente? Continua tentando. Não deveríamos ter interrogado como sacerdote. Tá. De acordo com o mapa que eu vi, o Nexus deve estar logo acima da gente. Ah, quer que eu arremesse um roedor? Não! Vamos lá! Beleza. Vamos olhar por aí. Quem sabe a gente ache alguma coisa. É estranho, né? Como a mente global pode ter sido completamente desconectada? Muito estranho. Talvez ela esteja reiniciando? Drax, de todas as palavras que podia ter usado, essa aí até que não foi tão ruim. Obrigado. Era isso ou recarregar? Cara, o que eu não daria pra poder acessar esses servidores? Não era esse o plano? Tem um painel aberto ali no canto de cima. Deve ser a nossa saída. Ótimo. Então a gente só precisa pular nesses trecos flutuantes do servidor. Parece... é inseguro. Eles contêm baixos, quase infinitos de dados. Eu tenho certeza que aguentam nossas estruturas mortais insignificantes. Bom, pelo menos a minha. E a sua também, claro, né? Essa é uma daquelas situações em que o Peter acha que líderes vão depois? Pois eu acho que ele devia ir primeiro. Ah, sim. Talvez. Me dá só um segundo. Beleza. Vamos em frente. Vamos em frente. Relatório canino. Encontramos um formidável novo inimigo, mas nenhum sinal de fantasmas. Ele não falou literalmente. E pensar que poderia ter sido evitado se o roedor não quebrasse o Peter. Você culpa ele por isso? O pânico dele foi o que causou a rachadura final. Seu absome gigante causou as primeiras cinquenta rachaduras. Pessoal, com certeza já estava rachado. Provavelmente por causa do motim de robôs sacerdotes gigantes. Enfim, não podemos só comemorar que tá tudo certo outra vez? Acho que tá. Viva! Groot, já conseguiu contato com o Cosmo? Não, nada ainda. Acho que o sinal deve melhorar quando estivermos na ponte. Não. Acho que não é assim que funciona. Não. Beleza, chegamos. O centro de comando. Então esse deve ser o terminal de controle Nexus. Vamos torcer pra encontrar alguma coisa útil. Tô pensando que devia fazer as honras, Quill. Isso é estranho vindo de você. Ele deve achar que tem uma armadilha no Nexus. Ah, isso explicaria tudo. Oh, eu não tô ansioso pra saber o que rolou. Deixa o Quill conferir. Bloqueada. Será que... A Nikki não queria que a mãe dela soubesse dessa chave de acesso que ela me deu. Sem chance do cartão de uma criança enganar o Nexus. E conseguimos. Tá brincando. Isso. Pessoal, conseguimos. Vai logo pra parte comprometedora. Canalizando sua força nova. Um guia completo de meditação e cuidados com a saúde mental. Acho que eu gostaria de ter uma cópia. Faço. Acesse as fichas criminais. Ah, já sabemos que a sua namorada trabalha aqui, Quill. Agente do Thanos? Gamora, explica isso. Na verdade, não. Só que não fui eu. Não. Olha só. Já ouvi falar dele. Era um bom homem. Só que bom não tem valor pra quem tá morto. Desaparecida? Então quem está comandando a nova? É uma boa pergunta. Ela bateu de propósito em um Leviathan e ainda assim pilota melhor do que o Quill. Quem? Quem é? Você sabe que é verdade. Isso deve ser interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Ela virou uma chaleira? Foi o que a minha fonte disse. Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. É, não tá nada bom. O arquivo de áudio deve estar corrompido. O arquivo de áudio e tudo mais na galáxia. Atenção, equipe de patrulha. Verifiquem se as câmeras dos capacetes estão funcionando normalmente antes da missão na zona de quarentena hoje à tarde. Obrigada. A cara da Corwell. Tudo segundo as regras. É. Tá bom. Vamos dar uma olhada. Olha, que fascinante, Quill. E pensar que ainda poderíamos estar lendo a minha ficha. Não, por favor. A minha é a maior. Quer apostar? Não podem ser tão assustadores e dividem uma ficha. Já ouviu falar desse cara? Ele faz parte de um exército particular chamado Legião Letal. Tá mais pra Legião Letal. Qual é a dos humanos com esses nomes idiotas? Alguém explica? Opa, opa, opa. Senhor das Estrelas não tá no mesmo nível que Falcão de Aço, tá? Um é o nome da maior banda de todos os tempos e o outro é... Pássaro. Olha só, a ficha criminal do Drax é bem grande. Foi o que a sua mãe disse. Ah, que legal, porque a mãe dele tá morta. Achei que fosse ter mais coisa aqui. Isso não dá nem pro cheiro. Você! Um cabeçote dourado só sobre o meu cadáver. É, pra uma espécie que não viaja pelo espaço. Os humanos estão em todas. Infelizmente. E aí, não é aquele cara que a gente viu quando tentamos pagar a nossa multa? É, é ele mesmo. Olha, a namorada do Drax. Lady Hellbender não é minha namorada. Ainda. Por que esse cara não me é estranho? Grande Unificador Raker. O que ele tava procurando na zona de quarentena? Provavelmente, nada de bom. Leiam e chorem, seus otários. Eu já fui indiciado por todos os tipos de coisas. Não adianta. Se você foi indiciado, quer dizer que te pegaram. Você sabe disso, né? E daí? Uau! Quando os policiais criam descambam, descambam mesmo. Na verdade, um acusador equivale a juiz, júri e carrasco. Mas sim, tem razão. Uau! Sua ficha é muito maior do que eu esperava. E como você esperava que fosse? Minúscula. Outro cara da Terra. Tô te dizendo, Quill. G53 é o estacionamento de trailers da galáxia. Curiosidade. Foi a recompensa do Yondu que fez eu e o Groot conhecermos o Quill. Que bom que convenci vocês a não receber ela. Hum! Quem disse isso? Eu não conheço esse Quill. Um dos inomináveis. Que semanal! Que sooo siniestro. Como será que eles sabiam da gente? O Quill deve ter acionado os sensores na saída. Não é a mineradora da zona de quarentena? Olha, que ótimo. Parece que sua namorada estava juntando provas contra nós, mesmo depois do acordo entre vocês. Ainda não entendo como a nave do sacerdote explodiu. A tropa nova é famosa por seus protocolos de segurança. O nome disso é estupidez, Drax. Algo que os cabeças de balde têm de sobra. Deve ter alguma coisa aqui. Ei! A nave mineradora que exploramos na zona de quarentena? É. De quando é essa a gravação? O sinal está mais forte. Estamos perto. Perto quanto? Não sei. Tem muita interferência. Seitoria do Corel. Achei alguma coisa. Ela entrou depois que a gente saiu. Ah, Lark. Aquela coisa. Será que é? É a criatura que devorou o nosso monstro. Podia ser um milhão de coisas. O acesso ao lugar é restrito por um motivo. Não, você está falando besteira. Aquilo não tem nada a ver com a gente. O Rock tem razão. A gente não sabe o que rolou. Quer dizer, nem sabemos se é a mesma criatura. Peter, era a idêntica que a gente viu. E daí a gente sobreviveu, não foi? Mas não é só isso que importa. É, Peter, Will. Não. Mas se a gente sobreviveu àquela coisa, a Corel também. Ei, é a única opção. Guardiões da Galáxia. Vocês confundiram nossas intenções? Não, você deixou elas bem claras. Às vezes, sacrifícios são necessários. Eu precisava conferir. Groot, voa nas estrelas. Grande Unificador, Raker. Certo? Preciso dizer, é muito legal que você tenha ouvido falar na gente, né, pessoal? E foi legal você não ter tentado matar a gente, especialmente com seus dois companheiros ali. Podia ter acabado com a gente assim que chegou. Por isso, obviamente, somos gratos. Mas a gente também tem algumas perguntas, tipo... Onde estão a Centuriã Corel? E a filha dela? Vieram aqui em busca da verdade. Regozijem-se. A matriaca deseja... compartilhá-la com vocês. O que é isso? Realmente não é nada bom. Como assim não está tendendo? Venham. A matriaca é uma situação não tem, Qual o problema com o passaporte? Nenhum. O cão não está atendendo. Então estamos presos aqui. Pelo menos os idiotas não confiscaram nossas armas. Isso demonstra sua ausência de medo. É uma tática de batalha comprovada. Os guerreiros katatianos às vezes entram em combate nus. Segura sua onda, Ian. Embora isso possa funcionar como distração... É... não. Alguma outra ideia? Consegue espumar? Eu consigo espumar. Consegue tremer? É, eu tenho tremedeiras. Ok. Quando eu te servo, você cai, espuma e treme. Quando estiverem distraídos, a gente foge pela lateral. E quanto a mim? Você sabe como é? Se sacrifica pelo tipo. Eu não venho comigo. Vamos lá, Gwen. Põe a mão no peito e se joga. Pensa em outro plano. Então, a matriarca mandou mesmo chamar a gente? Você especificamente. Embora eu não entenda por quê. O Peter também surpreende a gente. Mas se ele é o primeiro pra lavagem cerebral, olha... É o que vocês pensam? Que fazemos lavagem cerebral nas pessoas? Conhecemos seus mais novos convertidos. Religiosos radicais é pouco pra descrever. Eles abraçaram a promessa da matriarca. Uma experiência transformadora, sim. Mas que deve ser aceita livremente. Gwen, o drone dele é nossa passagem daqui. Hã? Como? O que vocês estão sussurrando? E então? Não sei. Ele perguntou se você sabe que é o cara mau. A gente não tava sussurrando nada. Você... tava falando. A gente só tava tentando... Planejar uma fuga? Talvez. Tipo, dá pra nos culpar? Vocês planejam porque têm medo. E têm medo porque já sofreram. Quando a matriarca nos unir na crença, todo luto e todo sofrimento acabarão. Porque aqueles que perdemos voltarão. Essa promessa, ressuscitará os mortos? Claro que não. É impossível ressuscitar pessoas. Impossível pra nós. Mas não pra matriarca. A hospedeira. Eu tive uma ideia, mas eu preciso de tempo. Enrola ele. Se eu não quisesse matá-los... Se eu não quisesse matá-los... Se eu não quisesse matá-los... mesmo. Que... Que truque... Que truque maneiro. Quer explicar como funciona? Bruxaria. Entendo que pode parecer isso para alguns. Eu usei a ciência... A ciência da fé. fé não é ciência mas a energia da fé é este porte meus inquisidores e até a própria sacro santa tudo é alimentado pela mesma energia milagrosa energia esta que descobri vou subir no drone mantém ele falando agora o que é que é você é você descobriu coisas e você disse que controla a energia energia da fé isso é bom me parece que assim toda essa energia da fé é muito muito poderosa é deve ser difícil de o que há a gamora tá tentando dizer é você diz ter toda essa energia energia da fé isso mas quando te vimos pela primeira vez você não tava preso na esperança de rala porque sua nave tinha ficado sem combustível sim é verdade mas porque você só não acreditou que sua nave tinha mais combustível não funciona assim a energia da fé vem de uma crença da crença concentrada tá bem entendi eu vi prova disso a crença concentrada nele foi o que nos permitiu sobreviver mas e aí continua perto não tinha mais gente com você não 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 ninguém parece ser o tipo de coisa que a gente perceber é verdade por favor continue a narrativa fascinante sobre não sabe você estava contando algo sobre ela parecia super importante a matriarca imagino não era sobre isso que estava falando tem certeza parece que o assunto foi a matriarca em algum momento ela é a segunda hospedeira divina eu estava falando sobre o primeiro que se recusou a reverter a morte do meu filho mas ela fez cumprir essa promessa espera tinha mais gente com vocês o baixinho ele sumiu ele pode ter morrido como seu filho o que é isso sim bem observado ele está totalmente empenhado nessa missão espiritual mas eu acho que já entendi tudinho que hologramas incríveis acho que até a mente global ficaria com inveja devem ter custado o olho da cara e o outro olho é isso aqui é outro que bem legal também mas antigravidade já é manjado hoje em dia deixa eu adivinhar você tem um gerador de escudo pessoal debaixo dessa droga pavorosa não tem um pouco de maquiagem cores combinando adorei o show de luzes com os leis estourados aliás e isso dá um baita esquema realmente impressionado então bom pra você aí eu entendo cara você tem que vender bem a marca antes de ensinar um milagre certa vez em rádio 3 eu sei se acham muito esperto vocês querem me atrasar porque estão com medo mas não há nada por que volte aqui onde possa ver você é hora de conhecer a matriarca rokin diz que você tem um plano de fuga vamos chamar a milano e o novo coleguinha vai mostrar o caminho está muito críptico o roedor pois é eu não fico bem quando tem robôs mortíferos gigantes ao meu eles só querem que a gente veja a mamãe falando nisso quem mais acha que a ex-namorada do rio trocou o distintivo por túnicas desse grupo fala sério que eu só disse o que todo mundo está pensando com e o o Vídeo. Vídeo. Eu sou uma parte. Senhora, como requisitado, os Guardiões da Galáxia. Obrigada, Grande Unificador. Guardiões, podem se aproximar. Peter Quill, ordene que sua criadeça dali agora mesmo. Sem querer ser intrometido, mas... Você não é nova demais para usar um vestido tão curto? Você não é velho demais para escrever seu nome nas suas roupas? Vocês demoraram. Bom, você sabe como o vovô gosta de falar. Bem, a gente vai te tirar daqui. Só faz o que eu disser. Mas... O nosso lugar é aqui. Vamos salvar todo mundo. Eu vou salvar todo mundo. Eu prometi. Fala sério. Acorda, garota. Só está dizendo o que ele quer que você diga. Opa, 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 opa. Calma aí. Todo mundo cai. A garota claramente está fora de cima. Eu não estou, não. Mas eu sou mais que isso. Como assim? Cadê a sua mãe? Minha mãe está aqui. Ela está bem aqui. Dentro de mim. Ah, obrigado por esclarecer. A Lucy... Juntou a nós. Achava que ela tinha ido. Mas eu posso trazê-la de volta. Todos esperam... Ser trazidos de volta. Precisamos... Ter fé. O Grande Unificador... Me ajudou a entender isso. Isso aqui é um golpe. Confie em mim. Eu sei do que estou falando. Por que você não acredita em mim? Por que você não me escuta? Ninguém nunca me escuta. Até eu mostrar a eles. Para, mãe! Mãe! Não! Não! Mãe! Para! Ela não precisa morrer, Peter. Você pode salvá-la. Eu prometo. Traxai! Suas patas escamosas nunca vão tocar nele! Eu não tenho que abaixar! Não! Peter! Eu imaginei esse momento tantas vezes! Eu também, mãe! Eu também! Não foi tão fácil dessa vez, né? Mataremos, Peter! Eles têm que pagar pelo que nos fizeram! É tão bom te ver, Peter! Você não sabe o que eu passei, meu filho! Eu não sei como isso está acontecendo agora! Vocês vão pagar, Gitauri Maldito! Peter! Você voltou! Eu sempre soube que ia voltar! Pá, Gitauri Maldito! Você conseguiu, Peter! Eu sei que você finalmente vai nos salvar! Muito durões. Senti tanta salvagem, mãe! Eles não vão mais nos separar! Tchau, tchau.